Sabe quando bate aquela vontade de comer uma coisa bem específica? É tanta vontade que você até fala sozinha! Ai, que vontade de comer isso! Que vontade de tomar aquilo! Então hoje, vou te ensinar a falar exatamente essa frase em coreano! Vamos lá? É verão na Coreia! E o calor não tá mole, fica muito, muito quente! Em dias assim, tô sempre pensando, ah, que vontade de tomar um sorvete! Em coreano, ficaria… Ice cream boko shibda. Literalmente, que vontade de comer um sorvete! Agora vamos olhar em detalhes, enfatizando o significado. Ice cream é sorvete! Vem do inglês! E a estrutura moko shibda quer dizer, literalmente, quero comer. Mas nesse tom animado, podemos traduzir como, que vontade de comer! comer. Essa estrutura é formada pelo verbo moko shibda, comer. Com a terminação, ko shibda. Que quer dizer querer. Que quer dizer querer. Ice cream moko shibda. Ice cream moko shibda! Em português dizemos, tomar um sorvete. Mas em coreano, é muito comum usar o verbo comer, mokta, também para alimentos que não sejam tão sólidos. Como uma sopa, por exemplo. Sopa em coreano, é ssup. E tomar uma sopa, seria ssup mokta. Lembre-se também de que essa terminação, shibda, só deve ser usado quando você está falando sozinha ou com pessoas muito próximas. Se quiser usar essa expressão em situações um pouco mais formais, troque o shibda por shibpoyo. Ice cream moko shibpoyo. Mas e quando você tá com vontade de comer outra coisa? Nesse caso, é só trocar ice cream por outra palavra. Vamos ver como fica? Por exemplo, quando você quer comer a comida típica de algum lugar. Que tal comida coreana? Comida coreana é 한국 음식. 한국, que dizê Coreia. E 음식, que dizê comida. A frase ficaria, 한국 음식 먹고 shibda. Que vontade de comer comida coreana? 한국 음식 먹고 shibda. Para falar sobre a culinária de outros lugares, isso coloca o nome do lugar antes da palavra 음식. Por exemplo, comida brasileira ficaria Brasil 음식. Comida baiana seria? Bahia 음식. Comida baiana seria? E comida portuguesa seria? Portugal 음식. Os exemplos ficariam. Praia 음식. Para falar sobre o nome bem tentadores. Veja alguns deles. Pizza em coreano é pizza. Pizza 먹고 싶다. Que vontade de comer pizza? Pizza 먹고 싶다! Outra coisa, hambúrguer em coreano é 햄버거. 햄버거 먹고 싶다. Que vontade de comer hambúrguer? 햄버거 먹고 싶다. E mais um que é comum na Coreia, frango frito. Frango frito é chicken. Chicken 먹고 싶다. Que vontade de comer frango frito? Chicken 먹고 싶다! Nossa, chega! Desse jeito vamos precisar de uma salada. Salada em coreano é... Que vontade de comer salada! Salada MocoSip Ta Ou talvez você queira comer um outro tipo de comida saudável. Comida saudável em coreano é A frase ficaria Que vontade de comer comida saudável Ufa, essa foi a frase mais difícil Quase não saía pela boca E você, está com vontade de comer o quê? O que vem na sua cabeça quando bate aquela fome de repente? Conta aqui nos comentários usando a estrutura que aprendemos hoje, tá bom? Estude mais com essas duas aulas aqui do lado E também se inscreva no canal e ligue o sininho para continuar aprendendo coreano Até a próxima aula! Annyeonghageyo! Tchau! 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 Tchau, tchau.